Bissublime é a nova clínica que abriu as suas portas em Liria, uma ideia que se transformou em realidade. Bissublime quer mesmo ser diferenciadora, no sentido que congrega num só espaço, uma multiplicidade de serviços, e pretendemos ser mais do que uma clínica, queremos ser um centro de transformação pessoal, de valorização pessoal. Foi uma ideia que foi crescendo, evoluindo, até aquilo que é hoje. Vai comutar aqui uma série de serviços e queremos mimar o cliente e ajudá-lo no seu processo de valorização, dos pés à cabeça, de dentro para fora. Queremos ajudar as pessoas a serem mais felizes, sobretudo isso. O conceito da Bissublime é uma clínica de bem-estar e de saúde, em que pretendemos que todo o público que apareça na Bissublime consiga obter o prazer máximo do seu bem-estar. E com isto nós pretendemos que a cliente consiga encontrar tudo o que lhe permite ser de bem-estar num único espaço. E isto vai desde o tratamento de corpo, de rosto, cabeleireiro, estética, convencional, ginásio, tudo num único espaço. É este o nosso conceito. Uma clínica inovadora, que promete tudo num só sítio para o seu bem-estar. Cada vez mais nós temos que tratar de nós próprios e ter amor por nós próprios e cuidar da nossa beleza. E este tipo de conceitos são importantes para que as pessoas se amem e se gostem de ver ao espelho. E não só fisicamente, também a nível de saúde, porque também tem fisioterapia, eletroestimulação, uma série de situações benéficas para a saúde. E acho que é ótimo para a cidade também, de Laria, sem dúvida. Isto tem sido por uma iniciativa muito interessante. Até porque nós somos cada vez mais empurrados, e positivamente, a fazer exercício físico, a cuidar da nossa própria estética. Portanto, tudo o que seja iniciativas que venham devolver ou plantar autoestima e confiança nas pessoas são sempre bem-vindas. Portanto, a Bissublim encaixa-se perfeitamente nisto. Poderia ser um cliente aqui da clínica, porque dentro de uma clínica, de um espaço único, existem vários conceitos e acho que são muito interessantes para quem quer cuidar de si, para nos amarmos ainda mais, que é o conceito aqui da clínica AMAT também. Eu acho que é muito importante para a Leiria, e acho que já faltava um espaço desses, em que conseguisse englobar a medicina estética, tratamentos, ginásio e aconselhamento a nível de vestir, porque eu já vi ali fora muitos vestidos que eu estou a ficar completamente cilindrada com eles. O que é que estão a achar do espaço? Bicho! É bastante agradável, muito giro, e acho que é mesmo para as pessoas se sentirem bem. Espero ser cliente! E tenho a certeza que vou ficar satisfeita! Muito giro, feminino, um ambiente super agradável, super zen, a decoração em si está muito acolhedora, definitivamente tenho visto experimentar. Muito bom! Eu já conheci a fundadora, nós trabalhamos também numa área diferente, e assim que me disseram quem era, tive curiosidade em viver, porque também sou feminina, logo é um atrativo, não é? E penso ser futura cliente, portanto, eu quis ir de imediato ver os serviços que têm para nos oferecer, e para já está super, super espetacular. Transforme-se, cuide-se, ame-se, e não espero mais para vir conhecer a Bissublim.